Olá, estamos aqui no stand LG e viemos conhecer o LG G8. O LG G8 é o novo topo de gama da empresa sul-coreana, pá, e é simplesmente top. Também cram AMOLED, mais de 6 polegadas, com uma nota, como já estamos habituados, principalmente aquela que vimos em 2018, mas tem umas cores brutais, brutais. Três câmaras atrás, com excelentes aberturas, para tudo aquilo que possas precisar, como a LG já nos habituou, isto é, uma wide-angle, uma lente normal, etc. No fundo, aquilo que tu já estás habituado. Um leitor de impressões digitais e um corpo em vidro que, embora bastante leve e muito bom, é também um imã de impressões digitais. O LG G8 acaba de ser distinto porque tem 6 GB de memória RAM, um Snapdragon 855 e uma bateria de 3500 mAh que podes carregar através de uma entrada USB-C. e há o que não esquecer. LG continua a apostar no DAC para ouvir música de alta fidelidade e ainda num botão bastante útil que tu poderás não encontrar noutros flagships, que é o botão da Google Assistant. Está aqui e é perfeito. Este LG podes encontrá-lo nas lojas perto de ti, em Portugal, e não só. Fica por aí. Há mais aqui. Até já. Tchau. Tchau.